E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... Fundamento ou preguiça mesmo? Por que fundamento ou preguiça? Por que esse tema? Porque eu já falei aqui antes que eu estava entrando com algumas ações revisionais. Diz de passagem, essas ações dão maior dor de cabeça e dificilmente reverte-se. Os juízes acho que já tem uma certa implicância com esse tipo de ação, principalmente em alguns fóruns. Mas é umas coisas assim inusitadas, porque assim, a mesma ação que você entra aqui em Itu e que você entra, por exemplo, em Osasco, que foram dois locais que o juiz mandou fazer perícia no contrato, ou mesmo lá no Jabaquara, que também teve um juiz que mandou fazer a perícia no contrato que eu estava pedindo a revisão. Por outro lado, tem outros juízes que eles nem apreciam nada. Eles já dão um despacho indeferindo a inicial. Agora, assim, como pode um juiz de um determinado lugar dar um despacho indeferindo a inicial, sem nem abrir ali contraditório nem nada, nem citou, sem citar, já indeferiu. E essa mesma ação que eu entrei lá, que esse juiz indeferiu, eu entrei com ela em outro lugar que o juiz mandou citar, ofereceram defesa, pontos controvertidos, indicação de protesto por novas provas, perícia. Então, quer dizer, é a mesma ação, gente, é igualzinha, igualzinha. Tipo, a mesma ação que eu entrei lá, que esse juiz mandou indeferir logo de plano a inicial, julgar extinto o processo, porque ele entendeu dessa forma, o outro juiz aqui, com a mesma ação, só mudando as partes, mandou até fazer perícia. Então, assim, é preguiça ou é fundamento? Na minha opinião, é preguiça. E daí dá mais trabalho para o advogado, porque com certeza eu vou entrar com o recurso dessa decisão. Porque o juiz não abriu para o contraditório, não mandou citar nada. E é a mesma ação, o contrato é igual uma cédula de crédito. Sabe, se fossem contratos diferentes, um de empréstimo, outro financiamento de veículo, sei lá, ainda vai, mas é o mesmo contrato, tudo igual. Então, na minha opinião, é pura preguiça. Ah, me livrar logo disso daqui, vou julgar extinto, inépcia da inicial e pronto. Arrumou um pelo novo lá e pronto. Então, para mim é preguiça. Não é, não vejo outra coisa. E para você, já aconteceu isso contigo? De você entrar com a ação e o juiz logo de cara já julgar extinto, declarar inicial inépcia, sendo que você entrou com o seu mesmo processo em outro lugar e deu certo? Né? Conta aí para a gente. Conta aí, deixa aí o seu recado e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho